Ah, meu querido Deus, respondo o chamado Não sei se me ouviu, mas tenho tentado Contado as semanas a fio O frio dessa chuva machuca meu corpo Enche o rio Quando vejo meu olhar de desespero se esvai No cinza da cidade, me lembra tua maldade Se tu és o Messias, então diga teu nome Se se lembrar um dia, será que a chuva sume Então quem é você? Quem é você? Então quem é você? Quem é você? Tua curiosidade matou meu pobre anjo Tua vida era o que tinha de esperança num dilúvio Se a chuva for um sonho, se você for um sonho Se as sombras que refletem nosso chão fossem um sonho Talvez eu devo implorar a Deus mais uma vez Que a cruz que carregaste não cometa tão pecado Qualquer sinal de vida em um lugar, sim, sento vibra de vermelho Mas quem liga já não vive pra honrá-lo Por isso que as tais alegorias do destino me puseram Nessa singularidade que é o teu pensamento humano Se nós realmente fomos o que somos, somos nada E como nada não valemos nem o solo que pisamos Querido Deus, me afogo em tuas águas Se for pra seu, levei meus pecados Teu anjo nem mesmo nasceu Mas se foi, então a efêmera vida é um troço